Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal e hoje a videoaula é a tampa do vaso modelo flor de maracujá que está sendo um grande sucesso aqui no nosso canal e a videoaula está aqui atendendo a pedido de vocês, olha que linda que ficou a tampa do vaso usei aqui as cores rosa e bordô da barbante soberano e também o soberano cru o contato da fábrica e da loja estão na descrição do vídeo como também a quantidade exata de cada material para execução da tampa do vaso a minha tampa do vaso é um tamanho padrão, vou deixar também na descrição o tamanho da tampa de uma ponta de um bico até a outra ponta então super like no vídeo, que Deus te abençoe e te guarde, se inscreve no canal, estamos chegando em 80 mil inscritos para a honra e glória do bom Senhor Jesus Cristo, então vamos lá, espero que vocês gostem da videoaula façam e vendam bastante aí para vocês lucrar, tá? as outras videoaulas do jogo, como o tapete frente e vaso e o tapete frente e pia já está disponível vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês e no primeiro comentário fixado lá embaixo, tá bom? então, boa aula a todos e eu te espero lá no final da videoaula então, gente, vamos dar início à videoaula da tampa do vaso do jogo de banheiro flor de maracujá, tá? então, para fazer a tampa eu vou usar as mesmas cores que eu utilizei nas outras peças vou usar o multicolor da Eco Brasil, verde mesclado, que é a cor 48 soberano cru, número 6 o bordô da Eco Brasil também, número 6 e o rosa, tá? na descrição do vídeo eu deixo a quantidade exata que eu utilizei na peça como também a numeração das cores, o contato da fábrica, da Barbante Soberano e também o contato da loja Criate para vocês adquirirem os produtos da Eco Brasil e receberem na comodidade do seu lar, tá bom? vou usar a agulha 3,5 e tesoura para os arremates, tá bom? então, deixem o like no vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? então, vamos para a nossa videoaula então, gente, para dar início a nossa peça a gente vai precisar de dois quadradinhos da vovó como eu já falei nas videoaulas anteriores você pode usar a flor da preferência de vocês contanto que ela tenha oito pétalas, tá? então, vamos dar início pelo quadradinho da vovó então, para dar início eu vou usar a cor bordô, tá? então, eu vou pegar o meu fio aqui e vou fazer a minha laçadinha inicial, tá? vou vir aqui atrás, vou buscar o meu fio fiz o meu anel mágico, tá? se você não souber fazer, é só você fazer assim, ó pega a laçada, passa por entre os seus dedos segura com o polegar vem aqui na parte da frente da sua mão e busca o fio, tá? feito isso, vocês vão subir ó, vai subir a primeira correntinha para travar e mais duas para dar a altura do primeiro ponto alto tá? feito isso, a gente faz mais dois pontos altos dentro do anel mágico ficamos com três, tá? duas correntinhas de separação e mais um grupinho de três pontos altos um, dois e três duas correntinhas vem no mesmo lugar no anel mágico mais um grupinho de três pontos altos um, dois e três duas correntinhas e o quarto grupo de três pontos altos um, dois e três ó, ficamos com quatro grupos de três pontos altos separados por duas correntes de base vou fazer as duas correntinhas de separação vou vir no fio do meu anel vou puxar e vou vir aqui, ó na terceira correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo tá? fechando assim o círculo do anel vamos caminhar com ponto baixíssimo por entre esses pontos até chegar no espaço de corrente aqui agora eu subo três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos duas correntinhas e no mesmo lugar mais três pontos altos formando um leque nesse espacinho aqui de duas correntes uma correntinha de separação venho pro próximo espaço e aqui novamente, ó eu vou colocar o leque então, é três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo pontinho de base uma correntinha vou pro próximo espaço e vou fazer novamente o leque então, a gente vai ter em cada um desses cantos três pontinhos três pontinhos, não um leque em cada um desses cantos totalizando quatro leques e sempre entre um leque e outro eu coloco apenas uma corrente, tá? uma corrente eu vou pro próximo espaço e fazemos o leque de três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo ponto de base uma correntinha vamos finalizar aqui na terceira com um ponto baixíssimo ó ficou pronto, tá? cortamos o nosso fio fazemos mais uma laçada e puxamos aqui eu fecho bem esse anel mágico pra tá colocando a pérola viro a minha peça ó com o auxílio da agulha a gente traz ele aqui pra parte de trás e faz o arremate de costume de vocês, tá? eu costumo fechar assim que eu acho mais pático certo? ó passo aqui por baixo dos pontos e prontinho pra tampa a gente vai necessitar de de dois dois quadradinhos da vovó certo? então você vai fazer duas unidades dessa daqui tá? então se você ainda não sabe fazer sem o vídeo volta o vídeo um pouquinho e eu te espero faça duas unidades e eu já volto com a minha outra unidade pronta pra gente fazer a junção e começar a tampa do vaso prontinho pessoal então com os dois quadradinhos prontos agora eu vou tá trabalhando com o verde mesclado da Eco Brasil tá? o multicolor esse multicolor aqui a numeração dele é o BZ48 tá? então eu vou começar a fazer a junção sem cortar o fio tá bom? se você já sabe fazer você pode acelerar um pouquinho aí o vídeo pra não ficar perdendo tempo mas pra quem é iniciante vou entrar dentro de qualquer um desses leques prestem bastante atenção no que eu falo faço um ponto baixo pra prender e mais duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto volto dentro do espaço do leque e faço mais dois pontos altos ficando com três duas correntinhas de separação volto no mesmo espaço e finalizo esse leque com três pontos altos que faltam um dois opa três ó três pontos altos então ficou leque sobre leque uma correntinha apenas vem nesse espacinho aqui entre um leque e outro e faz um grupinho de três pontos altos um dois três uma correntinha vem dentro do próximo leque e fazemos leque dentro de leque então três pontos altos duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espacinho ó leque sobre leque certo uma correntinha de separação vem pro próximo espaço aqui e aqui eu coloco o meu grupinho de três pontinhos altos uma correntinha vem dentro desse leque aqui e agora eu vou fazer o leque pela metade apenas então o que que a gente vai fazer três pontos altos e uma correntinha que é a metade do leque ó ficando assim o trabalho tá laçamos o fio pegamos o próximo quadradinho colocamos um ao lado do outro com os dois lados direitos virados pra você vamos entrar dentro de um desses leques e vou fazer aqui a outra metade vou fazer três pontos altos aqui dentro do segundo square dois ó três pontos altos agora ó avesso com avesso tá aí você pode arrumar assim bem certinho que ele fica bem casadinho tá vendo um ao lado do outro volta aqui na laçada como eu já fiz aqui dentro do leque a metade então eu vou vir aqui nesse espaço acima aqui ó em verde onde você já trabalhou vou puxar a minha laçada e vou fazer um ponto baixo laço vou vir aqui nesse espaço aqui ó do segundo square onde eu não trabalhei e vou colocar aqui dentro três pontos altos um dois três vou vir nesse espaço em verde que antes do leque repare que o leque verde tá aqui ó mas tem um espacinho de corrente aqui então você vai vir nesse espaço vai buscar o fio vai fazer um ponto baixo vai laçar vai vir nesse leque agora em bordô que você tá trabalhando no segundo square e vai dar início ao leque então vai fazer três pontos altos vou vir no leque em verde vou entrar bem no centro dele vou prender com um ponto baixo e uma corrente vou laçar e vou voltar aqui no segundo square onde eu fiz os três pontos e vou finalizar com os três pontos que faltam um dois e três olha fizemos a junção tá uma correntinha vem pro próximo espacinho e faz o grupinho de três pontinhos altos uma correntinha vem pra dentro do leque e vamos fazer aqui leque sobre leque então aqui eu vou fazer já o leque completo três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos e mais três pontos altos pontinho de base certo uma correntinha vou pro próximo espaço e faço o grupinho de três pontos altos uma corrente vai pro próximo leque vamos repetir o leque sobre leque tá por completo três pontos altos duas correntes e mais três pontos altos no mesmo ponto de base certo uma correntinha vem aqui nesse espaço faz o grupinho reparem que a gente tá chegando onde a gente fez a junção dos dois squares tá uma correntinha olha como que tá ficando bonito então aqui agora a gente tem que finalizar gente esse leque ó tá então eu vou vir dentro aqui do espaço e vou fazer os três pontos altos que faltam do leque ó um dois e três uma correntinha tem aqui ó o primeiro square e o segundo eu vou vir bem aqui no meio onde a gente fez aquela correntinha e vou fazer um ponto baixo uma corrente vem pra esse próximo square aqui onde eu tenho três pontos altos e vou finalizar esse leque com mais três pontos pra ele dois três ó finalizamos o leque tá vendo uma correntinha e volto a trabalhar o grupinho de três pontos altos normalmente até chegar no próximo leque uma correntinha cheguei no leque vamos repetir leque dentro de leque dois três duas correntinhas mais três pontinhos altos um dois três uma correntinha vou vir nesse espacinho aqui de corrente e vamos colocar aqui os últimos três pontos altos do grupinho uma correntinha tem um ponto baixo e duas correntes então vou vir na segunda vou entrar dentro dela busco meu fio prendi com ponto baixíssimo uma corrente pra travar e corto o fio puxo a laçadinha e aperto aqui ó então já está feita a base com o quadradinho da vovó já tudo certinho pra gente tá dando início a nossa tampa do vaso tá na videoaula do tapete frente vaso e do tapete da pia também tá tudo explicadinho pra vocês tá o nome desse jogo de poeira é flor de maracujá tá bom pessoal já tem videoaula das outras peças vou deixar na descrição do vídeo pra vocês e em cada videoaula tem na descrição a quantidade que eu usei certinha em material pra tá criando cada peça tá então olhem na descrição do tapete da pia do tapete diferente vaso tá lá na descrição a quantidade exata que eu utilizei de cada cor então com as duas bases prontas ó uma, duas unidas pelo verde mesclado da Eco Brasil agora a gente vai começar a fazer o corpo da nossa tampa tá então a gente vai começar agora a trabalhar com o rosa e o bordô e cru também então vamos começar pela cor rosa que é essa cor linda aqui tá pra dar início ao nosso trabalho então bora lá então pessoal pra dar início a nossa peça a gente vai começar com a cor rosa tá e bora lá então vou dar a minha laçada inicial aqui na agulha e temos aqui a parte mais comprida dos squares certo então vou vir aqui após o meu leque no primeiro intervalinho eu vou entrar vou prender com um ponto baixo duas correntinhas deixa eu só puxar a manga da camisa gente tá frio e vou laçar novamente vou fazer um ponto alto fiz meu primeiro grupinho de dois pontos tá duas correntinhas vou pro próximo espaço vou colocar dois pontos altos duas correntinhas vou vir dentro desse leque aqui ó dois pontos altos aqui eu costumo fazer uma corrente só porque é bem próximo tá então vou vir no próximo leque aqui ó e faço os dois pontos altos aqui duas correntinhas próximo intervalinho dois pontos altos duas correntinhas próximo intervalinho dois pontos altos terminei a parte reta do meu trabalho então na tampa de vocês nas duas laterais vai ter seis grupos ó um, dois, três, quatro, cinco, seis tanto nessa quanto nessa aqui tá seis grupos de dois pontos altos duas correntinhas vamos começar a parte oval do modelo repaginado tá que eu já ensinei anteriormente pra vocês então dentro do leque eu coloco três pontos altos tá duas correntes vamos pular um dois no último ponto alto do leque eu faço eu faço meu grupinho de três pontos altos certo duas correntes tenho aqui ó o grupo de três pontos altos eu venho no ponto do meio e coloco aqui sobre esse mesmo ponto o terceiro grupo de três pontos altos duas correntes vem aqui pro pro leque ó eu tenho os três pontos do leque então no primeiro ponto alto do leque ó eu coloco os três pontos altos no mesmo ponto duas correntes vamos vir dentro do leque e vamos colocar aqui ó três pontos altos correto então reparem que aqui ó a gente ficou na parte oval com um dois três quatro cinco o primeiro grupo dentro do leque o segundo grupo dentro no último ponto do leque o terceiro grupo no segundo ponto do grupinho de três o quarto ponto dentro do primeiro ponto do leque e o quinto grupo dentro do leque tá sempre vai ser assim tá em qualquer trabalho que você for fazer se você utilizar dessa forma o seu tapete não vai ficar tortinho tá duas correntes vamos voltar a trabalhar os grupinhos da parte reta que é dois pontos altos em cada espaço duas correntinhas próximo intervalo de corrente dois pontos altos duas correntinhas dentro aqui desse leque ó dois pontos altos aí aqui eu faço só uma corrente nessa carreira vem dentro do próximo leque e faço dois pontos altos na próxima gente vocês podem fazer duas direto tá mas só aqui que eu faço uma duas correntinhas ó e sigo fazendo os grupinhos no total são seis grupos nas laterais da tampa tá ó aqui fazendo a minha sexta e último grupo olha tá vendo duas correntinhas vamos trabalhar a parte oval novamente prestem atenção dentro do leque três pontos altos um dois opa três pontos altos duas correntinhas vou pular um dois de base vou vir aqui no último ponto alto do leque nesse ponto aqui eu coloco três pontos altos pra fazer o meu segundo grupo da parte oval duas correntinhas vou vir aqui ó no grupinho de três pontos eu pulo primeiro no do meio eu coloco três pontos altos um dois três duas correntes de separação vou vir aqui no leque eu tenho os três primeiros pontos do leque no primeiro ponto vocês entram e nesse mesmo ponto eu coloco três pontos altos ó dois deixa eu soltar desafio gente e três pontos altos duas correntinhas vou vir dentro do leque e vou fazer o último grupo de três pontos altos no total são cinco duas correntinhas vou vir aqui e vou finalizar fiz um baixo duas correntes então eu tenho que fechar na segunda correntinha né com ponto baixíssimo finalizei a primeira carreira em rosa da tampa do vaso tá a partir de agora da próxima carreira da segunda carreira que a gente vai estar fazendo vai ser só repetição tá então prestem atenção pra não ter nenhum tipo de dúvida aí na hora de vocês executar o trabalho de vocês tá espero que o áudio esteja bom e que vocês consigam compreender o que eu estou falando tá então aqui sempre que você for subir as próximas carreiras você vai subir sempre três correntes tá laça aí você vai vir no próximo ponto não nesse no próximo aqui do ladinho ó e faz um ponto alto já tem aqui o teu primeiro grupo duas correntinhas vai pro próximo grupo e vai repetir um ponto alto pra cada ponto alto de base fiz meu segundo grupo duas correntinhas vai pro próximo e vai repetir novamente ponto alto opa sobre ponto alto duas correntinhas vai pro próximo novamente ponto alto sobre pontinho alto duas correntinhas próximo grupo ponto alto sobre ponto alto duas correntinhas sexto e último grupo da parte reta ponto alto sobre pontinho alto olha repetiu os seis grupos tá de agora em diante esses grupos nas duas laterais vão ser repetidos tá sempre ponto alto sobre ponto alto duas correntinhas tá não tem diferença duas correntinhas de separação cheguei aqui onde eu tenho cinco grupos da parte oval da tampa tá então vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo prontinho e no último aqui sempre dois pontos altos no mesmo ponto então reparem que agora em vez de três pontos a gente já tem quatro e a cada carreira que a gente for trabalhando esses pontos vai aumentando um ponto a cada carreira tá então fez o aumento duas correntinhas vai pro próximo grupo e repete novamente ponto alto sobre pontinho alto e no último ponto sempre os dois pontos altos tá duas correntes vai pro próximo grupo e novamente ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto e no último sempre dois pontos altos no mesmo ponto duas correntinhas quarto grupo novamente sempre vocês vão tá fazendo isso nos cinco grupos das duas partes oval vocês não podem esquecer de sempre fazer o aumento que são dois pontos altos trabalhados no mesmo ponto de base sempre no último ponto tá duas correntes quinto e último grupo vou repetir novamente ponto sobre ponto até o penúltimo e no último ponto sempre dois pontos altos gente gente eu tô falando baixo porque são cinco horas da manhã de segunda-feira imagina então tá todo mundo dormindo e eu gravando então ó ficou prontinho tá então o mesmo que a gente fez aqui nessa lateral você vai fazer aqui e o que eu acabei de fazer agora vocês vão fazer aqui do outro lado tá então assim gente como é só repetição eu tenho certeza que quem tá fazendo a tampa já fez o tapete então é a mesma sequência de carreiras tá eu vou pegar o tapete aqui pra mostrar pra vocês como que é então aqui ó a gente tá nessa carreira tá na segunda vocês vão estar trabalhando cinco carreiras com rosa fazendo sempre a mesma sequência uma carreira no cru três carreiras no bordô e uma no cru a última carreira no total aqui o corpo da tampa vai ser dez carreiras igualmente foi no tapete já vou tirar dúvida de várias pessoas aqui do canal Lala tem como fazer aumentos sim gente vocês podem aumentar esse número de carreiras o número que vocês quiser o número de square também pra fazer a passadeira vocês podem fazer do jeito que vocês quiser contanto que vocês tenham que prestar atenção depois na hora de fazer esse bico aqui pra bater certinho tá por isso que eu fiz só dez carreiras no corpo e também vou fazer dez carreiras na tampa tá então são cinco em rosa uma em cru três em bordô e uma em cru dez no total usem bastante a criatividade de vocês pra tá criando combinação de cores aí e fazer certinho e sempre ó na parte oval vocês vão estar aumentando um ponto sempre em cada um dos cinco motivos aqui da parte oval você sempre vai estar aumentando um ponto então esses desenhos sempre vai estar ampliando tá e na última carreira na décima carreira eu tenho dois quatro seis oito dez doze pontos altos tá então a cada carreira a gente começou aqui com três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e doze pontos altos na última carreira tá então façam aí as carreirinhas de vocês sempre levando em consideração pra fazer os aumentos sobre aumentos a cada carreira nas duas partes ovais tá não esqueçam porque a tampa é oval então vocês tem que manter os aumentos e são dez carreiras nessas dez carreiras você tem livre-arbítrio pra fazer a combinação que vocês querem tá então eu vou fazer a mesma combinação que eu fiz no tapete da pia que é esse aqui tá então eu vou fazer cinco em rosa uma em cru três em bordô e um em cru e já volto pra gente dar início ao acabamento pra começar esse lindo bico que tá sucesso aqui na plataforma do youtube tá bom não esqueça se inscreve no canal deixe o like pra ajudar ainda mais no nosso engajamento tá te espero lá no final daqui a pouco eu já volto aliás com as minhas carreirinhas prontas pra gente finalizar a tampa e fazer todos os detalhes dele pra ficar uma peça maravilhosa pra você tá vendendo e lucrando agora pro dia das mães beleza pessoal então faça as dez carreiras de vocês dez carreiras contando a partir da primeira a primeira que a gente fez aqui a gente ó tá fazendo a segunda então falta oito carreiras apenas tá então faça eu de vocês e eu já retorno prontinho pessoal terminada então tá as dez carreiras do corpo da minha tampa então eu fiz cinco carreiras em rosa uma em cru três em bordô e uma em cru a última carreira eu fiquei com doze pontos altos em cada motivo das duas parte oval tá agora a gente vai voltar a trabalhar com o fio rosa tá então eu vou fazer a minha laçadinha inicial aqui na agulha tá e vou vir aqui ó após a minha parte oval eu tenho meu primeiro grupo dos seis aqui da parte reta tá pra ficar mais fácil pra vocês entender então eu vou entrar aqui no primeiro ponto alto vou prender com um ponto baixo duas correntinhas subi ficou na altura do meu primeiro ponto e vou fazer ponto alto sobre ponto alto no intervalo de duas correntes a gente vai colocar dois pontinhos altos e faz ponto alto sobre ponto alto no intervalo de duas correntes vamos colocar dois pontos altos e assim ó eu vou tá trabalhando toda a parte reta do meu trabalho tá toda a parte reta aqui fazendo dessa forma ponto sobre ponto no intervalo de corrente coloco dois pontinhos altos ponto sobre ponto e no intervalo de corrente dois pontos altos tá e assim a gente vai trabalhando até encontrar o primeiro motivo da parte oval tá ó chegou aqui ó no último espaço então dois pontos altos trabalhei a parte reta ficou assim procurem sempre fazer gente todos os pontos da mesma altura igual tá os meus tá todos sempre da mesma altura certifico sempre de comandar a agulha sempre no mesmo modo pro ponto ficar sempre do mesmo tamanho cheguei aqui eu tenho o primeiro motivo da parte oval eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto tá até o penúltimo ponto porque eu vou continuar aqui nessa carreira a fazer aquele aumento na parte oval tá nos cinco motivos da parte oval aqui do meu trabalho eu vou continuar colocando os aumentos sempre no último ponto tá os aumentos ainda é necessário olha então eu vim trabalhando ó ponto sobre ponto cheguei aqui no penúltimo fiz um ponto alto então aqui nesse último ponto eu faço dois pontos altos no intervalo de duas correntes eu vou colocar também dois pontos altos aqui tá ficando assim ó e assim pessoal vocês vão tá fazendo toda a parte oval de vocês tá sempre vai repetir ponto alto sobre pontinho alto da carreira anterior até o penúltimo ponto só na parte oval na parte oval que vocês vão fazer isso tá ó ponto sobre ponto chegou no aonde vocês fizeram aumento cheguei aqui ó um ponto e no último ponto que é o aumento eu vou repetir esse aumento dois pontos altos no intervalo dois pontos altos aqui também tá e assim vocês vão trabalhar toda a parte reta do trabalho de vocês tá sempre vai repetir aumento sobre aumento nessa carreira e aonde a gente tem duas correntes tanto na oval quanto na reta é dois pontos altos tá então eu vou fazer toda essa volta seguindo essa mesma sequência tá e já volto aqui com vocês não cortem o fio porque aí a gente já vamos voltar com esse mesmo tom pra dar início ao nosso bico de acabamento tá lembrando essa peça o bico ele fica com caimento bem bonito ao redor da tampa do vaso sanitário tá então se você tem acesso a sua tampa aí ou as medidas da tampa da cliente antes de vocês fazer essa carreira de ponto fechado vocês medem aqui o corpo a largura e o comprimento pra ver se já já dá a cicloferência né da tampa do vaso que vocês vão tá fazendo tá se por acaso o seu ponto for menor do que o meu aí vocês vêem se vai ter necessidade de fazer carreiras de acréscimo tá aí vocês fazem as carreiras e depois acompanha o vídeo aqui do bico de acabamento que eu vou te ensinar aqui com muito carinho pra vocês estarem executando junto comigo a peça e ganhando um dinheirinho aí pro dia das mães tá bom então tô seguindo aqui fazendo apenas isso ó no intervalo no último ponto alto dois pontos porque eu tô na parte oval e no intervalo duas correntes também dois pontos altos e assim eu vou tá trabalhando toda a volta do meu trabalho tá faça aí o de vocês e eu já retorno prontinho pessoal fiz toda minha carreirinha de ponto fechado ó tá e já vou dizer pra você aqui você que tá fazendo pela minha videoaula que seguiu todas as carreiras aqui igual eu fiz dez carreiras no corpo da tampa a gente vai ter que fazer três diminuições em qualquer lugar da tampa tá então eu vou preferencialmente fazer na parte oval as diminuições tá mas aí vocês fazem onde vocês quiserem e eu vou ensinar você a fazer essa diminuição também tá então fechei minha carreira aqui com ponto baixíssimo tá é chegou aqui eu faço uma corrente no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto o segundo no próximo terceiro no próximo quarto no próximo quinto no próximo sexto no próximo sétimo no próximo oitavo no próximo nono nove pontos baixos tá três seis nove tá fez nove pontos baixos vocês vão trabalhar cinco correntes e vão pular quatro pontos de base um dois três quatro no quinto ponto você entra e faz um baixo esse ponto baixo já conta como um dos nove que vocês vão trabalhar faz fez um então no próximo o dois três quatro cinco seis sete oito e nove fez nove pontos baixos trabalha trabalha cinco correntes pula quatro de base faz o primeiro dos nove no próximo ponto tá então aqui vai ser essa sequência só que aí você tem que fazer diminuição três diminuições como você vai fazer isso já vou mostrar aqui eu fiz um ponto baixo vou no próximo laço e vou no próximo e laço fiquei com três argolas na agulha eu laço novamente passo por dentro de todos então aqui eu fiz a primeira diminuição tá e agora eu sigo novamente terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo e nono ó então aqui eu tenho o primeiro fechei dois juntos faz a vez do segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo e nono cinco corrente pulamos quatro de base um dois três quatro e a partir do quinto eu faço o meu primeiro ponto abaixo dos nove tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove cinco correntes pulamos um dois três quatro a partir do quinto começo novamente os nove pontos baixos tá e assim a gente vai trabalhando lembrando você fez já uma diminuição falta mais duas e você pode fazer elas aonde você preferir tá é necessário essas três diminuições pra que seu bico bata certinho tá então faça aí o de vocês ó aqui eu tenho três seis nove cinco correntes vou pular um dois três quatro a partir do quinto aqui eu fiz o primeiro então aqui eu vou fazer a minha segunda diminuição vou no próximo eu laço e vou no próximo ponto alto e laço três argolas laço novamente passo por dentro das três vai fazer a vez de um ponto só segunda diminuição e vou trabalhando aqui ó só isso tá gente não tem dificuldade nenhuma faça aí o de vocês ó então aqui ó um ponto baixo feiticei dois juntos faz a vez do segundo dois três quatro cinco seis sete oito nove cinco correntes pulamos quatro de base e volta a trabalhar os nove pontos baixos tá e assim vocês vão estar trabalhando ó toda a volta do trabalho de vocês tá façam aí lembrando são só três diminuições que vocês vão estar fazendo eu já fiz duas então a minha próxima diminuição eu vou deixar pra fazer aqui na outra parte oval tá não tem lugar marcado pra você fazer a diminuição faça aí onde vocês bem entender onde vocês achar que dá pra fazer tá e aí eu já volto pra gente finalizar essa carreira e dar início a próxima prontinho pessoal fazendo do jeitinho que eu falei pra vocês as três diminuições ó deixa eu planar a câmera aqui isso agora tá bem retinho aí ó sobrou certinho quatro pontos baixos tá então quatro pontos altos aqui de base fiz cinco correntes vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo tá então prestem atenção na hora que vocês estiver fazendo pra bater certinho só três diminuições é necessário tá nada além disso agora eu vou caminhar com o ponto baixíssimo pro segundo ponto tá e eu vou ficar aqui com vou deixar dois aqui no início sem trabalhar e dois no final então eu vou usar cinco pontos baixos aqui de base então no próximo ponto eu faço primeiro ponto baixo no próximo segundo no próximo terceiro no próximo quarto e no próximo quinto ponto deixei os dois primeiros e os dois últimos sem estar trabalhando tá bom laçamos o fio vamos vir aqui ó vamos vir aqui dentro desse espaço de cinco correntes que vocês trabalharam e vocês vão colocar aqui dentro abraçando essas cinco correntes dez pontos altos tá dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez tá feito dez pontos altos novamente temos nove pontos baixos vocês vão pular o primeiro e o segundo ponto baixo vocês vão vir aqui ó nesse terceiro ponto baixo você vai laçar e vai fazer o primeiro vai no próximo o segundo no próximo o terceiro no próximo o quarto e no próximo o quinto ponto tá cinco pontos baixos deixando sempre dois primeiros e os dois últimos dos nove sem estar trabalhando laçamos vemos aqui nas cinco correntes e botamos aqui nessa cordão de cinco correntinhas dez pontos altos tá então tenho quatro cinco seis sete oito nove e dez pontos altos pulamos os dois pontos primeiros vemos aqui ó abraçando o fio e vamos fazer cinco pontos baixos deixando os dois primeiros e os dois últimos sem estar trabalhando e novamente colocamos aqui no cordão de correntes dez pontinhos altos tá apenas isso beleza ó tem o cinco o sexto o sétimo o oitavo o nono e o décimo ponto aqui dentro vou deixar os dois últimos dois primeiros aqui pra trás eu vou vir no terceiro e começo novamente os cinco pontos baixos dois ó três quatro e cinco e assim vocês vão estar trabalhando ó por toda a volta tá nos nove pontos baixos deixa eu mostrar aqui a frente ó vocês vão deixar os dois primeiros aí vai fazer cinco pontos baixos deixa dois últimos sem trabalhar e coloca dentro desses cordão de cinco correntes dez pontos altos só isso tá então faça aí o de vocês e eu já retorno prontinho pessoal terminada então a carreira ó fazendo cinco pontos baixos e dentro das cinco correntes dez pontos altos tá vou finalizar aqui a carreira no meu primeiro ponto baixo dos cinco ó tenho um um, dois, três, quatro o primeiro aqui ó um ponto baixo vou caminhar com o ponto baixíssimo pro segundo ponto tá e aqui eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar vou no próximo ponto segundo e no próximo terceiro deixei agora o primeiro e o último sem estar trabalhando tá vou vir aqui no primeiro ponto alto dos dez e vou fazer um ponto alto uma corrente no próximo um ponto alto uma corrente pra cada um dos dez pontos eu vou tá fazendo um ponto alto separando eles sempre com uma correntinha de separação tá então ó ponto sobre ponto e uma corrente separando cada um deles ó tá igualmente foi nas outras peças sempre um ponto alto e uma corrente um ponto alto e uma corrente repetindo os dez pontos tá aqui no décimo faz só um ponto alto tá ficando assim agora eu tenho aqui ó cinco pontos baixos eu deixo o primeiro venho no segundo e faço o primeiro ponto baixo no próximo no segundo no próximo o terceiro e sigo novamente nos dez pontos altos fazendo ponto sobre ponto e separando com uma correntinha de separação tá apenas isso nada mais além disso tá então vocês vão tá fazendo isso em todos os leques pra cada um dos dez pontos altos vocês vão fazer um ponto alto e uma corrente um ponto alto e uma corrente tá ó somente isso tá pessoal ó repetir os dez pontos só que com uma corrente de separação cheguei onde eu tenho cinco pontos baixos eu pulo o primeiro a partir do segundo eu faço três pontos baixos deixando o último também sem estar trabalhando e sigo novamente fazendo os dez pontos altos com uma corrente de separação entre cada um deles tá então vocês façam aí por toda a volta do trabalho sempre lembrando de fazer uma corrente entre cada um desses dez pontos altos agora repetindo ponto sobre ponto e uma corrente de separação ponto sobre ponto uma corrente de separação tá ó tudo novamente cheguei nos cinco baixos pulo o primeiro e faço sequência de três pontos baixos tá então faça aí o de vocês eu já retorno pra gente dar sequência ao nosso trabalho prontinho gente terminei então a carreira em rosa já prendi aqui o meu fio bordô tá prendi no segundo ponto baixo daqueles três que a gente tem entre um leque e outro tá então agora a gente vai trabalhar no primeiro ponto alto dos dez um ponto alto tá uma corrente vai pro próximo ponto um ponto alto uma corrente no terceiro ponto um ponto alto uma corrente no quarto ponto um ponto alto uma corrente aqui no quinto um ponto alto e uma corrente então trabalhei cinco pontos altos separados por uma corrente aqui nesse espaço agora eu entro e faço dois pontos altos tá uma correntinha vem nesse sexto ponto um ponto alto uma corrente vou no próximo um ponto alto uma corrente no próximo ponto um ponto alto uma corrente no próximo um ponto alto um ponto alto e uma corrente e no décimo aqui ó apenas um ponto alto tá ficando assim tá vou vir aqui onde eu tenho os três baixos prendo no segundo com um ponto baixo novamente próximo leque vamos lá no primeiro ponto um ponto alto uma corrente no segundo um ponto alto uma corrente no terceiro um ponto alto uma corrente no quarto um ponto alto uma corrente no quinto um ponto alto uma corrente vem aqui dentro do espaço dois pontos altos uma corrente fez uma corrente vem no próximo ponto um ponto alto uma corrente no próximo 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 e último um ponto alto vamos recapitular pra vocês entenderem então você prende com um ponto baixo aí você vai no primeiro ponto um ponto alto uma corrente de separação no próximo um ponto alto uma corrente no terceiro um ponto alto uma corrente no quarto um ponto alto e uma corrente no quinto ponto alto e uma corrente fez a corrente nesse espaço de corrente aqui da carreira anterior vocês colocam dois pontos altos juntos aqui uma corrente, no sexto ponto um ponto alto e uma corrente no sétimo ponto alto e uma corrente no oitavo um ponto alto e uma corrente no nono um ponto alto e uma corrente e no décimo apenas um ponto alto tá? feito isso vem aqui onde eu tenho três baixos você prende no segundo com ponto baixo, tá? ó, e assim você vai tá fazendo por toda a volta do trabalho de vocês, tá? essa carreira não tem grau de dificuldade algum tá? então façam aí o de vocês, eu vou fazer toda a volta da minha tampa fazendo essa sequência nos cinco primeiros pontos altos vocês vão colocar um ponto alto e uma corrente por cinco vezes tá? ó só isso ponto alto e uma corrente próximo ponto um ponto alto e uma corrente no quinto um ponto alto e uma corrente aí vem aqui entre o quinto e o sexto dois pontinhos altos aqui que é o aumento uma corrente vai no sexto ponto faz um ponto alto e começa e uma corrente vai descendo agora um ponto alto e uma corrente até o nono e no décimo você só faz um ponto alto tá? não tem necessidade de correntinha aqui vem nos pontos baixos prende no segundo com ponto baixo e assim você vai dar a volta por todo o seu trabalho eu já volto com a última carreira do bico que é a que requer mais atenção de vocês tá bom? então faça aí o de vocês e eu te espero prontinho terminada então ó cheguei aqui vou prender com ponto baixíssimo aqui onde eu fiz aquele ponto baixo tá? meu Deus gente eu tô tão cansada ó prendi com ponto baixo tá? e agora Lala agora a gente tá aqui a gente precisa vir aqui pra dentro desse espaço aqui ó deixa eu tirar ali pra vocês enxergar desse espaço aqui de corrente então eu entro aqui faço um ponto baixo uma corrente vou subindo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo cheguei aqui onde eu tenho aqueles dois pontos altos trabalhados juntos então eu entro aqui no meio faço um ponto baixo quatro ou cinco correntinhas ou três, tá? o tanto vocês quiserem, vou formar um picô e no mesmo lugar um ponto baixo tá vendo? eu gosto do picô mais alongado vem aqui no próximo intervalo de corrente um ponto baixo deixa eu ver se assim fica melhor, pessoal pra vocês verem ó, próximo intervalo, ó um ponto baixo, uma corrente próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo, um ponto baixo uma corrente e aqui, ó um ponto baixo, tá? então agora vocês vão laçar por três vezes o fio na agulha, ficando com quatro alcinhas, tá? vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, entrando por baixo sai por trás do ponto, laça mais uma vez o fio dá uma leve alongada laça, laça novamente tira dois laça, tira dois laça, tira dois laça, tira dois ó tá? três laçadas na agulha novamente vou pular todos eles vou vir aqui no último ponto baixo entro, saio aqui busco o fio de novo dou uma leve alongada laça, tiro dois laço, tiro dois laça, tira dois laça, tira dois vamos vir aqui, ó entre o primeiro ponto alto e o segundo no intervalo um ponto baixo uma corrente no próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo uma corrente próximo intervalo um ponto baixo cheguei aqui onde eu tenho aqueles dois pontos altos Deixa eu recolher mais, gente, pra vocês conseguirem visualizar bem. Onde eu tenho aqueles dois pontos altos trabalhados juntos. Então, eu entro aqui no meio, faço um baixo. As correntes do meu picô, volto nas duas alças, busco, formo o picô. No mesmo ponto, ó, um baixo, tá? Vou no próximo intervalo aqui, ó, bem do lado aqui, ó, um ponto baixo. Aí, agora, eu faço, ó, uma corrente, próximo intervalo, um baixo. Uma corrente, próximo intervalo, um baixo. Uma corrente, próximo intervalo, um baixo. Uma corrente, próximo e último intervalo, um baixo. Tá? Agora, eu vou laçar três vezes o meu fio na agulha. Vou vir aqui, ó, de dentro pra fora, abraçando o primeiro ponto baixo. Abaixo, laça novamente, ó, dá uma leve alongada. Laça novamente, tira dois. Laça, tira dois. Com maior cuidado. Laça, tira dois. E laça, tira dois. Fiz o ponto alongado. Aqui, novamente, ó, três laçadas. Pulo todos os pontos baixos. Vem aqui no último. Eu entro aqui, passo por trás. Busco o meu fio. Alongo. Laço. Tiro dois. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Vem aqui entre o primeiro ponto e o segundo no intervalo. Prendo com baixo. Uma corrente. Vou pro próximo. Prendo com baixo. Uma corrente. Próximo intervalo. Um baixo. Uma corrente. Próximo intervalo. Um baixo. Uma corrente. Próximo intervalo. Um baixo. Cheguei aqui onde eu tenho os dois pontos altos. Ó, eu entro aqui no meio. Faço um ponto baixo. Tá? As correntinhas do meu picô, eu costumo fazer cinco. Volto aqui, ó. Formo o meu picô. E no mesmo ponto, ó. Um baixo. No ponto ao lado, o segundo baixo. Tá? Aí, agora eu faço, ó. Uma corrente. Vou pro próximo intervalo. Um baixo. Uma corrente. Próximo intervalo. Um ponto baixo. Uma corrente. Próximo intervalo. Um ponto baixo. Uma corrente. Próximo e último intervalo. Um baixo. Laça três vezes o fio na agulha. Vou vir aqui, ó. No primeiro, dentro do leque, ó. Passo por trás do primeiro ponto baixo. Laça o seu fio. Dá uma leve alongada. Laça novamente. Tiro de dois em dois. Laça, tiro dois. Laça, tira dois. E laça, tira dois. Fez isso. Três laçadas novamente. Pulo os pontos altos. Vou lá no último ponto baixo, ó. Entro. Busco o nosso fio. E vou tirando de dois em dois. Tá? Sempre fazendo assim. Feito isso. Vem no intervalo entre o primeiro e o segundo ponto alto. Prende com baixo. E vai subindo. Um ponto baixo e uma corrente. Até vocês encontrar aqueles dois pontos altos trabalhados juntos aqui, ó. Chegou aqui, então, eu entro. Faço um baixo. Cinco correntes do meu picô. Vou formar o meu picô aqui. E no mesmo lugar aqui, ó. Eu prendo com baixo. Vou no próximo intervalo, o segundo ponto baixo. E a partir de agora, eu faço, ó. Uma corrente. E vou descendo, trabalhando. Um baixo e uma corrente. Pelos intervalos de correntinha da carreira anterior, ó. Laço três vezes o fio na agulha. Recolho aqui, que é melhor. Venho aqui, ó. No primeiro ponto baixo. Laço novamente. Laço e vou tirando de dois em dois. Laçando e tirando. Feito isso, laço novamente três vezes. Venho aqui no próximo ponto, ó. O último. Laço. E vou tirando de dois em dois. Chegou aqui. Entre o primeiro e o segundo, eu entro novamente. E vou subindo, fazendo um ponto baixo e uma corrente. Até eu encontrar aqueles dois pontos altos trabalhados juntos. Onde eu faço o meu ponto picô. Ó. Cheguei aqui, eu faço um baixo. As cinco correntes do meu ponto picô. No mesmo lugar, um baixo. E no próximo aqui, um baixo. E assim eu vou estar trabalhando, tá, gente? Olha. E depois vocês vêm e dá uma leve ajustada aqui, ó. Pro bico de vocês ficar pontudinho, tá? E assim vocês vão estar trabalhando toda a volta igualmente foi no tapete da pia e no chão do vaso, tá? Então, faço aí o de vocês. E eu retorno aqui no final pra gente finalizar aqui, ó. Reparem que entre os leques sempre tem dois pontos triplos em relevo. Então, aqui tem que finalizar aqui também, tá? Então, eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminando, então, aqui, ó. Eu fiz o meu último leque, tá? Com os pontos triplos. E agora, a gente tem que fazer o ponto alto triplo dessa parte aqui pra finalizar, tá? Então, eu já fiz aqui o desse lado, o ponto alto triplo. Laço três vezes o fio na agulha, entro aqui no último, passo por trás, busca o nosso fio, alonga e vai tirando, ó. Laçando e tirando de dois em dois, certo? Vou vir aqui, ó, onde eu tenho entre o meu primeiro ponto alto aqui, ó, e o segundo, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou cortar o fio, tá? Aqui eu puxo e depois eu faço o arremate. Então, aqui, agora, tá pronta a parte externa da sua tampa do vaso, tá? Tá prontinha. Agora, gente, como o vídeo já tá muito longo, eu vou tá gravando pra vocês a parte interna separada, tá? Mas, pra quem já tem a habilidade de fazer crochê, vocês vão virar a peça aqui, ó, na parte avessa, né? E vai marcar, aí vocês vão amarrar mais ou menos aqui na direção onde vocês querem. Aliás, eu já vou gravar pra vocês, porque eu não gosto de deixar nada pra depois, tá? Vou só demonstrar e aí vocês fazem aí o de vocês, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Eu costumo fazer assim, ó, dobro minha peça ao meio, bem no meio da tampa, tá? Bem no meinho. E aqui eu vou ver, ó. São cinco motivos na parte oval, né? Então, tenho dois e um na metade. Dois e um na metade. Então, tá bem no meio mesmo. Então, aqui eu vou vir mais ou menos aqui, ó, nessa carreira, na segunda carreira de quadradinho, vocês estão vendo? Então, eu vou vir aqui e vou pegar pelo lado avesso da peça aqui, ó. Então, eu vou vir aqui nessa carreira de rosa. Ou você pega aqui na cabeça do ponto ou no pezinho do ponto alto, tá? Eu gosto muito de pegar no pezinho do ponto alto, tá? Aí, vocês vão pegar, vão prender aqui com um ponto baixo, subir duas correntes pra dar a altura do primeiro ponto alto. Aí, eu costumo fazer agora nove correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos vir aqui, ó, e vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo ponto alto, eu laço o fio na agulha. No décimo, ó, eu entro no pezinho dele e faço um ponto alto. Nove correntes. Laço, pulo nove de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No décimo, ó, eu vou entrar no pezinho, pegando as duas alcinhas e vou fazer um ponto alto. Nove correntes. Fiz nove correntinhas. Laço o fio e pulo novamente, ó. Dois, quatro, seis, oito. No décimo, eu entro aqui no pezinho e faço um ponto alto, tá? E assim, eu vou fazer até encontrar aqui o outro lado, tá? Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui e já volto. Então, gente, vim fazendo as argolas, pulando sempre nove correntes, nove pontos de base, prendendo no décimo, tá? Cheguei aqui, novamente. Então, eu vou prender aqui, ó, na mesma reta da onde eu comecei, tá? Então, eu vou prender aqui, ó, no primeiro ponto alto do segundo grupo. Tá? Com um ponto alto. Vou esticar o fio um pouco pra gente ver se tá reto, ó. Então, reparem, ó, que tá aqui e pra cá, ó. Tá na mesma reta, tá? O que vocês podem fazer também é medir assim, ó, pra ver se elas se encontram, ó, tá? Aqui, no meu, no total, ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolas de nove correntes. Sempre, prendeu com ponto baixo, você sobe as três correntes, laça e vira. Virou a peça, e a cada carreira, você vai diminuindo uma corrente dessa. Então, aqui eu tinha nove, então, eu vou fazer agora, após as três correntes pra subir, eu vou fazer oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem pro primeiro ponto alto à frente, prende com ponto alto. Oito correntes, seis, sete, oito. Vem aqui pra frente, prende com alto. Oito correntes. Vai pro próximo ponto, prende com ponto alto. E assim vocês vão tá fazendo. Ó, três, seis, sete, oito. Vai pro próximo ponto, prende com ponto alto. E aí, gente, a gente vai tá fazendo carreira de ida e volta, sempre diminuindo uma correntinha, tá? Sempre vocês vão diminuir, ó. Na primeira, a gente tinha nove, na segunda, a gente tem oito. E assim sucessivamente, tá? Vocês vão diminuindo e fazendo as carreirinhas até fechar a redinha de vocês. Aí, fica a critério de vocês, a numeração que vocês querem chegar. A mim, eu costumo chegar até três correntinhas, já tá o suficiente pra mim, tá? Porque como o meu ponto é bem alongado, às vezes eu nem consigo chegar a uma correntinha entre cada ponto alto. Então, aí vocês têm que ver a atenção do ponto de vocês, tá? E se vocês sabem fazer uma redinha mais econômica ainda, vocês me mandem um link ou me marquem alguma mídia aí pra eu poder tá assistindo e aprendendo com vocês uma nova forma de fazer essa redinha, tá? Então, aqui eu tô dando a volta da segunda carreira da redinha, falta só mais duas argolinhas que eu quero demonstrar ali como que a gente finaliza. Oito correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto. Oito correntes, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, cheguei aqui. Então, aqui eu fiz um baixo e duas correntes. Eu vou encerrar na segunda corrente, ó, com um ponto alto. Então, sempre vocês vão encerrar na terceira correntinha que vocês usou pra subir, tá? E pra subir a carreira, você sempre sobe três e vira. Então, agora a gente tinha oito, então agora a gente vai fazer sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui e ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui e ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, eu vou tá fazendo por toda a volta essas carreiras de ida e volta, sempre diminuindo uma correntinha entre cada um ponto alto a cada carreira, tá? Então, aqui a primeira nós tinha nove, na segunda oito e agora sete. Eu vou diminuindo porque a gente precisa que essa redinha se encontre aqui no centro, mais ou menos aqui entre os squares, tá? Então, faça aí o de vocês e eu já retorno. Prontinho, pessoal. Vim fazendo as carreiras, ó, de diminuição da redinha. Então, eu comecei com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três e entre cada ponto, tá? Aí, cheguei aqui na última entre cada ponto com dois pontos só, tá? Dois pontos, duas correntinhas entre um ponto alto e outro. Fiz aqui seis correntinhas, tá? E vou vir aqui, ó, na terceira, vou cortar uma, duas, na terceira. Vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo a corrente, olha. A minha redinha, ela fica assim, ó, bem coisadinha. Ela não gosta que fique assim, tá, gente? Eu prefiro que ela fique bem rente. Então, prendi com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio aqui. E vou puxar essa laçada aqui pra prender. Prontinho. Agora, com o auxílio da agulha, eu vou puxar esse fio aqui pra parte avessa da peça. E vou passar aqui por entre os pontos, até eu chegar onde tenha bastante fio pra me poder esconder com a agulha de tapeceiro, tá bom? Então, tá pronta, ó, a tampinha de vocês. Espero que vocês consigam fazer. Na descrição desse vídeo, gente, está a quantidade exata que eu gastei de material, tá? Então, agora, se eu conseguir encontrar aqui, na minha baguncinha, a minha fita métrica, eu vou medir pra vocês a tampa. Então, aqui, gente, de uma ponta do bico à outra, ó, o meu trabalho tem 66. De comprimento e de largura, ele tem 57, tá? Ó, onde tá a minha unha, ó, 57. E a parte interna, gente, ela tem aqui a capacidade, ó, desse jeito que eu faço, de entrar, ó, 44, 42 centímetros, tá? Mas como ela fica bem folgadinha, e outra coisa, se você não quiser prender aqui no pezinho do ponto alto daquela carreira fechada, você pode prender aqui em cima. E isso vai te dar mais espaço aqui pra tampa do vaso, tá? Tá? Então, está pronta a tua tampa. Lembrando, já temos a videoaula do chão do vaso e do tapete frente pia. Vou estar gravando, eu acho, o porta-papel higiênico, mas isso depende exclusivamente de vocês, se vocês deixar bastante like aí no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Super like no vídeo, grande beijo no coração e até a próxima. Um abraço. Um abraço.